Música Famosa serra do radeado Gente do céu essa serra aqui ó Falar pra vocês, mas já levou muita gente nessa vida viu Vemos que ajudem Fiz o chimarrão, parece que ficou meio amarrado Mas tem um nervo quando faz isso Mas foi ruim pra dormir essa noite viu Olha lá pra vocês, era Meia noite e meia e eu tava rolando na cama sem conseguir dormir Vira nem o rastro do lado direito O rastro perdeu um na curva esse Mas foi ruim pra dormir essa noite viu Meu amigo, o que que era aquilo A gente dormia em posto que não conhece Que nunca dormiu Não dorme direito né Fica apreensiva e eu olha E daí acho que foi porque Eu deitei com raiva ainda Porque Eu tava 200km da minha casa E não podia chegar até em casa E era 7h da noite que eu tive que parar Mas Meu Deus do céu Mas me deu 200 tipos de nervo Daí o posto tem movimento a noite inteira A noite inteira movimento Tem caminhão chegando E daí o meu caminhão tava bem do lado De onde o negócio desce Daí O caminhão passando na frente E fazendo ar E meu amigo O que que foi Ó Foi assim que ele me ensinou Devagarinho Ele tá 30 por hora ali ó Fico pensando Imaginando né Se Se eu consigo dar um Um grau ali no 112 né Já pensou Colocar uns tanques bons ali né Os tanques Que aquele tanque dele ali é É preto né Pra ir Trocar os tanques Queria trocar Na verdade eu queria trocar o encho né Pra tirar a roda raiada Colocar a roda de risco ali já Ia ficar show verdão né Em outubro é minhas férias Em outubro eu vou dar uma viajada com ele Deixar o pai na casa um dia E fazer uma viagem com ele Matar saudade de caminhão Né Vamos dar uma acelerada aí em outubro no 112 O que vocês acham Contem o que que vocês acham Eu acho legal Nossa gente Se vocês verem Uma estrela Na hora de sair de Ponta Grossa Eu subi com ele Limpinho Brilhando Coisa mais linda do mundo Nós vamos por uns tanques As rodas Mas bem as que o caminhão Ficou lindo Top Vocês verem agora Vocês não vão acreditar Marrom que dá 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 Agora eu parei aqui Fazer café pra nós Seu Luiz Carlos tá lá Abastecendo a jaca E eu vou fazer um cafezinho aqui Enquanto ele abastece Eu faço café Olha como é que tá Uma estrela aí que eu falei pra vocês Gente, eu saí de lá com tudo lindo, lindo Ele tava lindo, lindo Vamos ver se eu peço autorização aí Só me deixa eu lavar Tá feio Vamos fazer o café aqui Daqui a pouco eu mais continuo aí mostrando Olha aí, ó Olha aí, ó Olha aí, ó Sol, né? Legenda Adriana Zanotto